e a nippon itiba export é mais um dos nossos patrocinadores e cara a nippon itiba export ela trabalha com produtos diretamente das terras nipponicas você tem aí gamecube playstation 3 playstation cara o que o felipe encontrar no japão o cara manda pra cá produtos com altíssima qualidade produto tá na caixa no plástico coisa nova linda maravilhosa cara se liga no controlezinho que o cara me mandou olha isso mano controle aí da comemorativa aí do biohazard né o resident evil puta cara nem sei o que esse controle faz cara muito louco totalmente modificado para você poder jogar aqueles resident evil aí de playstation cara produto de altíssima qualidade o tempo é o tempo tempo para chegar o produto é o tempo de exportação cara falou a três meses está aí mas cara em dois meses o negócio chegou ó tem jogo tem console tem controle se você curte coisa original de altíssima qualidade produto às vezes não saiu da caixa maluco às vezes uma vez só tá certo é com a nippon itiba export o link na descrição vai lá fala com o felipe garanta aí já a sua raridade a sua pérola para sua coleção aquela coisa que faltava beleza é nós e esse código vai ser usado se não me engano na parte central aí antes da gente desativou na verdade ativar o sistema de energia reserva beleza descemos aqui vamos usar um um abrigo né pra isso que o abrigo serve né é não não era isso que eu queria ae inventário usar cadê abrigo abrigo pronto todo mundo recuperado a gente pode salvar aquela parte da fábrica a gente já fez agora para a próxima parte já faz espação aqui só descer para o próximo andar para andar de baixo aqui tem umas das melhores cenas do jogo mas nada de spoiler só quando a gente voltar beleza foi se subimos de level e aí essas batalhazinhas elas ficam meio chatinhas porque tipo é só um bichinho você usa magia e acabou e não dá muita coisa dá um ponto de técnica que não é grandes grandes coisas né olha lá mais uma e aí eu sou obrigado a gastar meu tempo tudo isso aqui na verdade é como fala game design os cara colocar esses bichos aí para ficar torrando seu pm toda hora entendeu são umas batalhazinhas chatinha que vai ficar torrando aí a vou usar o raio de cura no crono que já tomou umas porrada e agora a gente usa lança chamas que é muito mais efetivo estou vendo como efetivo tirou dois assim é que eu acho que esses daí na verdade não estão mais para elétrico o fogo não pega foi acho que pega nos vermelho tem umas coisas assim esse lance de elemento no crono trigger às vezes é meio tipo é tentativa e erro colete de titânio muito bom o colete de titânio a gente vai colocar no crono Que ele tá com a armadura de ferro até agora Pelo menos a Luca tem A armadura de ferro também Ué, o traje da Donzala não era melhor? Era nada Era droga nenhuma Mas a gente vai achar outra, eu acho Obteve braço de martelo Braço de martelo é bom Pro robô Braço de lata, braço de martelo Vamos lá, robô Faz sua magia aí Ele lá, ó Todos os sistemas desligados Lasers defensivos desligados E agora vem cinco Na paulada só Aí o que a gente faz? Giro supersônico Vai pegar em todo mundo mesmo Ah, e será que Essa magia de propriedade Shadow Será que pega? Pega, meu! Não foi muito efetivo Vamos ver se meu Raciocínio tava certo Fogo no vermelho Manjo pra caramba desse jogo Opa, dá pra pegar três aqui numa só Tomou Joga um raiozinho de cura no bodão Não, não joga raio de cura não Soco rápido Deixa eu ver Deixa eu ver Talvez um lança-chamas ajude Algumas técnicas eu não sou de usar muito Tipo, hipnose Eu não sou muito de usar hipnose Apesar de que ajuda, tá? Mas Acho que Não pega tão bem, sabe? Não pega tão bem assim Tipo Não tem uma efetividade, né? Bom, pelo menos aqui foram Cinco pontos de técnica Agora é só descer de novo Os lasers defensivos foram desativados A gente vai Vai subir Vai descer Descer? Descer, vamos descer Subir eu acho que a gente volta, né? Deixa eu ver Se a gente subir aqui A gente vai parar aonde? Ah Bom, estamos aqui Vamos subir pra ver onde a gente vai parar Subir Eu sempre me perco nessa fábrica É uma maravilha Ah Ela vai parar aonde? Ela vai parar aqui Então, beleza Vamos salvar de novo Porque assim Sempre que tiver a chance De salvar, salve, né? Desce Aí a gente vai descer de novo Legal que tipo Não tem elevador nenhum, né? O povo desce sozinho Você vê tipo Eles flutuando ali, ó Olha lá Só Mas deu a ideia de um elevador Ficou muito bom Agora é só seguir Rente aqui Frente Toda a vida Pistola de plasma Agora sim Agora um equipamento paluca Pistola de plasma Eu acho que dava pra pegar Essa pistola Na área 32 Se você fizesse o caminho a pé Mas é meio chatinho Fazer o caminho E dava pra achar aqui De qualquer forma Então Vamos lá Sistema operacional de trava De porta ZAB Empresa ZAB Por favor Digite a senha Vamos lá A senha é X Z Z Puta merda Não era Z? A, B, X, Y A, B, X, Y A, B, X, Y Não é Z Não é Z, mano Por que que não é Z? Caraca, eu anotei Certinho, cara Tá vendo, ó Por que que eu detesto Essas senhas? X C Vamos inverter Barra Z Além de não saber anotar Pelo menos eu sou um verdadeiro Racker Beleza Só puxar da alavanca E, ó Você vai ver que os maritos ali Vai ficar Os pneuzinhos dos circuitos dele Ó Emergência Emergência O sistema de segurança está louco Temos que sair imediatamente Está louco é um ótimo termo pra uma máquina Bora Então Corre com o tia na casa da tia Corre giroma na casa da lomba Passa na porta, fio Senão ele vai morrer prensado, ó Puta O robô segurou ali, ó Os marito Deu uma segurada na porta Rápido Antes que seja tarde Bora Solta a porta, os marito Os marito foi quase prensado Uma manobra arriscadíssima Ele, ó Dá um refresh ali O elevador não vai funcionar Então ele vai de escada Lembre-se, crianças Em caso de emergência Nunca usem o elevador, tá? Em caso de incêndio também Nunca usem o elevador E aqui tem o pulo do gato A gente vai entrar no menu A gente vai em equipamentos Vai pegar o robô Vai trocar o... Acho que o amor de ferro não faz tanta diferença Mas o colete de titânio Vamos trocar por armador de ferro Vem na Luca Ah, não Faz diferença assim Armadura de ferro Coloca colete de titânio O elmo de ferro Elmo de couro Troca chapéu de couro Por elmo de ferro Porque vocês vão entender agora Vida... É... Não PM podia melhorar, né? Já que não dá pra ir pro outro lado agora Porque o elevador tá desativado Então vamos usar éter Tem bastante éter aqui Usa um no Crono Um na Luca E tem mais uma poçãozinha aqui, ó Usa no Crono pra ficar com a vida cheia O robô aí, o Osmarito, não importa muito Só seguir em frente E aí tem os robôs de segurança Que são a cópia idêntica do Osmarito Esperem Esses... Esses são meus amigos No caso ele tá falando dos outros robôs, tá ligado? R64Y R67Y R69Y Que bom vê-los novamente, hein? Ele todo educado ali Fazendo uma saudação E o cara vai lá, ó Meteu-lhe o socão na fuça O que vocês fazem aqui? Você é defeituoso Você não é um de nós Perdoe-me Ó Zóio no zóio, tete a tete Eu sou um defeito É, Osmar, você é um defeito Afirmativo Coitado, o maluco fica zoado da cachola, mano Um defeito Eu sou um defeito Você se esqueceu das nossas diretrizes Todos os invasores devem ser eliminados Este foi o sentido da minha criação Ixi, agora ele vai... Vai dar uma de criatura e criadora ali, mano Você é uma desgraça para a nossa série Você deve ser destruído Já jogam ali, ó E cacetam ele, mano É triste demais pela primeira vez Não, não Parem Essa técnica que eles estão usando A gente vai aprender lá na frente com Osmarito Tá ligado? Ó Já meteram o refresh ali, ó Pá Por favor, parem Por favor Parar o caramba, fio É... Pode quebrar Tá ligado? Já era Robozito ali, ó Osmarito tá... Como? Tá ali, ó Só o coió Aí eles vão pegar ele, ó Um caçapá na caçapa do meio, ó Blup Já era Agora a gente tem um problema, né Porque, segundo eles, invasores têm que, ó Osmar Agora devemos eliminar os intrusos Não Os intrusos daqui vão eliminar vocês Sai, Luca Lá na máquina É... Tem que tomar cuidado com esses filhos da mãe Ó A Luca ainda não ficou pronta E eu já tomei três ataques na fuça Só pra ficar esperto Não, vento cortante não Turbilhão de fogo Vamos pegar os três da frente aqui Espero que dê certo Mesmo que bater pouco Pelo menos tá batendo nos três, tá ligado? Eu acho que o Crono aguenta mais uma rodada de porrada Se tudo der certo Eles não vão bater só no Crono No bodão Vão bater na Luca também Aí Toma esse socão na fuça Toma mais um fogueto na rabeta Uh Erra bem Blade Erra bem Blade Bem Blade Já era Tá vendo porque o nosso Eu aprendi a trazer a Luca por conta disso Ó Eu ainda tô apanhando Mas beleza Bodão aqui é forte, fio Mas é forte que nem um bode Vai Bodão Ovo na rabeta É a Beyblade Beyblade Só mais uma Beyblade, hein Hum Isso dói Porque além do Bodão tomar um dano Mano A Luca ainda também toma Ó Pá 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 Mas agora já era Vai Mano Eu não vou usar um item de cura, cara Ou vou, né Vai Luca Tudo depende de você agora Puta merda, mano Vai A malvada da morte Andou perto de mim Uh Dei sorte Vai Luca Uh Não Não Morreu Puta merda Rápido Tá vendo É Panacé Não Cadê? Néctar de Atenas Isso Bora Bodão O problema agora é É que nem Putz Tá ficando perigoso Vai Luca Beleza Agora foi Bom Não deu pra não usar nenhum item Mas pelo menos não usei nenhuma super poção Foi só o meu primeiro elixir de Atenas Yes Essa batalha se você não souber o que fazer direitinho Olha O pau come Eu não vi quantos pontos de técnica a gente pegou Sei que todo mundo subiu de level E a Luca vai pegar o Osmarito Vai resgatar o Osmarito da lixeira Osmar Achei Ele está preso Lá vai ela Tudo pelo robô Eles realmente o danificaram Eu não sei se posso consertá-lo Vamos levá-lo até a cúpula proto agora Beleza As you wish My lady E lá vai eles lá Bodão e Luca Arrastando o Osmarito de volta pro domo Olha lá Beleza Bixão A Marley conseguiu abrir a porta Mas também está fadigada ali O Bodão sentou pra ver os reparos E a Luca está lá com o cérebro do Osmar aberto Não tem grande coisa lá dentro Né Osmarito? Você Você pode Me consertar Não tente falar Você está tentando Mudar o mundo Eu não sei o quão longe chegaremos Mas Esse é o plano Enfim Osmar O que você vai fazer depois que eu acabar de te consertar? O que eu Vou fazer Sim Digo Você estava preso aqui todo esse tempo Deve haver um monte de coisas que você queira fazer, certo? Ninguém jamais me perguntou isso, Luca É, né? Porque robôs são feitos para servir, né? Pensar num robô com vontade própria Osmarito ali, ó 100% agora Bom dia Osmar, graças a Deus Nós poderemos Nós poderemos Ser capazes de dar uma chance As vidas deste planeta Yes É isso aí, galera Bora salvar o mundo Então vamos O portal está bem ali Ó Aqui vamos nós E agora Vou eu lá de novo Ali no turbilhão Não, não vou fazer isso de novo Porque eu nem sei se isso deu certo Porque eu não editei os vídeos ainda Mas até que foi rápido essa troca E ó Chegamos aonde, aonde, aonde Ninguém sabe Onde estamos Boa pergunta, meu querido Osmar Mas aí é que tá A gente só vai saber essa resposta No próximo episódio De Chrono Trigger Se vocês gostaram desse vídeo Por favor Se inscreve no canal Tem vários outros vídeos Muito bons aqui no nosso canal Já ativa o sininho Para quando a gente lançar coisa nova Vocês ficarem por dentro O YouTube aí Avisarem vocês E por favor Deixe aquele joinha Para fortalecer o nosso Trabalho aí E a gente alcançar Novas pessoas Novas audiências Na descrição tem Todas as redes sociais E o nosso Muito do totoso Do nosso grupítico Do Facebook Ali na exposta Coisa todo dia Coisa nova Sobre jogos novos Jogos desconhecidos E vamos ter aí De repente Até umas lives Aí ó Fiquem por dentro Tá certo? Então Eu vou me despedindo por aqui O meu nome é Bodão Beijo grande pra vocês E até a próxima Com Chrono Trigger Eu vou me despedindo por aqui 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 Eu vou me despedindo por aqui